Música Vamos ver as palavras que o Alejandro sabe falar A, não, de Araraquara B, de Botucatu C, de Caraguatatuba D, de Dinamarca E, de Eslováquia F, de Florianópolis F, de Soramarra G, de Groenlândia G, de Torilândia H, de Hortolândia K, de Torilândia E, de Inglaterra It, 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 Terra Joanesburgo Joanesburgo K, de Kalalumpur Kalalumpur Luxemburgo Luxemburgo Mongólia Mongólia Macapá Macapá Nepomuceno Nepomuceno Ontário Ontário Piracicaba Piracicaba Quebeque Quebeque R, de Rondônia R, de Rondônia São Santana Santana de Parnaíba Santana de Parraíba Toronto Toronto Uberaba Utenoraba Vancouver Xinguara Isara Zimbabue Ipapuê Yokohama Otomama Washington Washington Então foi essas as palavras Alejandro se despede do pessoal Assim, ó Tchau, galera Tchau, galera Tchau, galera Tchau, galera